Bom, esse ano a Secretaria veio reforçada da Secretaria do Turismo. Nós tivemos aqui vários experimentos, vários demonstrativos, quiosques demonstrando o que a Secretaria faz. Eu acho que vai ser uma agri-show para ficar na história, principalmente pelo número, as visitas que nós tivemos e para os negócios que foram gerados para a agricultura. Eu estou, assim, muito animado com o que nós vimos e os resultados que vão ser divulgados agora na parte da tarde. Isso reforça o agro, né? Como eu sempre digo, o agro é o melhor e maior negócio de São Paulo.